ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Insatisfação, índice de abstenções, votos nulos e brancos é histórico no Estado. Amazonino Mendes pede ao TCE cancelamento de licitações do governo interino para evitar gastos. O secretário de Segurança Sérgio Fontes pede exoneração do cargo. Defesa Civil começa a monitorar áreas de risco da capital e casas correm o risco de desabar na Zona Leste. E ainda os tratamentos estéticos modernos que atraem quem busca perder gordura localizada. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. O governador eleito, Amazonino Mendes, já teve compromisso nesta segunda-feira. Ele foi ao Tribunal de Contas pedir que as contas do governo interino sejam avaliadas. Amazonino Mendes foi eleito em um pleito histórico que teve o número recorde de abstenções, votos nulos e brancos. A notícia estampada no jornal não foi uma surpresa. Tem que arrumar, vamos ver agora. Começar pelo menos pela cozinha. O que surpreendeu mesmo foi o número de abstenções, votos nulos e brancos. Mais de 600 mil eleitores não foram às urnas. 340 mil anularam o voto. E os votos em branco passaram dos 70 mil. Quase a metade dos eleitores do Estado se abstiveram ou preferiram não escolher nenhum dos candidatos. Um recorde histórico. Eu não gostei de nenhum dos dois políticos que foram para o segundo turno e não apoio nenhum dos dois. Continuo sem apoiar nenhum dos dois. Para este cientista político, os números crescem a cada eleição e são reflexo da crise política. Há um descrédito com relação aos políticos, a falta de confiabilidade com relação à classe política e aos partidos. Essa foi uma das eleições mais caras da história do Estado. Foram gastos mais de 30 milhões de reais. Fazer eleição aqui no Amazonas é caro, é difícil. E nós tivemos que nos desdobrar para fazer um planejamento muito eficaz. Amazonino Mendes, do PDT, foi eleito governador pela quarta vez com mais de 700 mil votos. Ele estava afastado da vida pública havia cinco anos. O último cargo que ocupou foi o de prefeito de Manaus, de 2009 a 2012. Ontem, assim que a apuração terminou, ele comentou a vitória e abriu as portas para Eduardo Braga. Ele é um amazonense e, em razão da função que fizeram-se, as portas estão abertas para ele. O candidato Eduardo Braga, pelo PMDB, senador, ex-ministro de Minas e Energia e investigado pela Lava Jato, teve 539 mil votos. Esta é uma eleição que não definirá apenas os próximos 15 meses do Amazonas. Essa eleição definirá os rumos que o Amazonas terá nos próximos 10 anos. O primeiro compromisso de Amazonino Mendes foi uma visita ao Tribunal de Contas do Estado. O governador eleito demonstrou preocupação com os gastos feitos pelo governo interino. Segundo ele, somam 600 milhões de reais e foram aplicados em ações que não são emergenciais. Por isso, ele quer que uma comissão do Tribunal de Contas do Estado acompanhe a transição de governo. Amazonino pediu cancelamento de convênios, licitações e pagamentos feitos pelo governo interino que não sejam considerados básicos. É grave a situação, tudo bem, repito. Ele até poderia praticar estes atos, desde que o Estado não estivesse na situação pré-valimentar. Então, não dá também para que ele fique fazendo licitações e promovendo ações de repercussão de longo prazo em outro governo. Ele que é interino. Então, algo isso é visivelmente incompatível. O Ministério Público de Contas deve recomendar amanhã que o governador interino, Davi Almeida, do PSD, pague apenas o que for essencial para o funcionamento do governo. Iremos amanhã, em sessão do Tribunal Pleno, tomar as devidas medidas após as proposituras do Tribunal, digo, do Procurador-Geral de Contas, Procurador Carlos Alberto, que ouviu a todas as reivindicações do governador eleito. Depois da visita ao TCE, o governador eleito viajou para Brasília, onde reúne com o presidente Michel Temer. E olha, o domingo de eleição foi marcado por violência no trânsito. Muitas ocorrências foram registradas. Em uma delas, na Avenida Torquato Tapajós, teve até morte. O acidente foi no cruzamento das Avenidas Borba com Japurá. Rosana Nunes e Jônatas Albuquerque estavam dentro do carro. A condutora e o passageiro vinham aqui pela Avenida Japurá, na Cachoeirinha, Zona Sul da capital. Ela ultrapassou a Avenida Borba sem prestar atenção. O ônibus freou bem em cima e foi quando aconteceu o acidente. A motorista ficou presa nas ferragens. Quando eu vi, eu tentei, eu dei uma reduzida e botei de lado para não matar ela, que estava aí no meio. Não tinha como frear. O ônibus da linha 610 fazia a rota para Petrópolis. No momento do acidente, poucos passageiros estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. A motorista do outro carro ficou presa às ferragens e teve que ser retirada pelo corpo de bombeiros. O passageiro sofreu apenas escoriações. O casal, que é deficiente auditivo, foi levado pelo SAMU até o pronto-socorro da Cachoeirinha. Ambas as vítimas eram deficientes e uma não falava, uma é muda. Então ela não deve ter notado a chegada do ônibus. Por isso, causou o acidente, mas ela foi medicada, foi atendida pela equipe de bombeiros. Um outro acidente envolvendo uma moto e um ônibus foi registrado na Avenida Autaz Mirino, São José, na Zona Leste de Manaus. O motorista da moto também ficou ferido e foi removido pelo SAMU. A via foi parcialmente interditada e agentes do Manaus Trans foram acionados. E um outro acidente foi registrado por volta das seis horas da manhã. O corpo do motociclista Olisvaldo Nascimento Conceição, de 47 anos, ficou preso embaixo da roda do ônibus. A vítima vinha no sentido bairro centro. Segundo os policiais, ele estava em alta velocidade e não usava o capacete. Ele perdeu o controle da moto, bateu no meio fio e veio parar do outro lado da pista quando o ônibus o atingiu. Olisvaldo morreu ainda no local. O motorista e o cobrador foram levados para prestar depoimento no 12º Distrito de Polícia. E foi uma manhã com muitas ocorrências do trânsito. Foram 10 registros. O trânsito, ainda assim, com essas ocorrências, está extremamente tranquilo. O acidente de trânsito se dá até em decorrência dessa tranquilidade, onde as pessoas utilizam maior velocidade. Então pedimos que os condutores respeitem as sinalizações de trânsito e trafeguem a 60 km por hora para proporcionar segurança para si e para os outros. Daqui a pouco o Marinha apreende madeira ilegal em Parintins e ainda a Defesa Civil começa a monitorar áreas de risco da capital. E a Zona Leste concentra o maior número de casas que correm o risco de desabar. Você confere já já. Música Música Música